Campos Salles, a situação comandada pelo prefeito João Luiz, para deputado federal José Ayrton, para deputado estadual Fernando Santana, para governador quem Camilo apoiar, para senador Camilo Santana, para presidente Lula, lá em Potengi, sim, a situação lá, a oposição lá, né? O Moésio Loyola vai tirar muitos votos lá, porque Moésio Loyola foi prefeito dois mandatos, Moésio Loyola é deputado estadual, vai tirar muitos votos lá, a gente teve a informação que ele tira lá de dois a três mil votos, é muito voto, né? Mas ele foi prefeito lá, dois mandatos, tem aquelas pessoas que seguem o Moésio, né? Então o Moésio Loyola também vai ter muito voto para deputado estadual, tá? A oposição lá, eu não tenho conhecimento de quem seria, o Denis Bezerra vai ter voto lá também, da oposição dos vereadores, né? Me parece que o vereador Ropes Miranda e mais outro vota lá no deputado federal Denis Bezerra, para estadual não sei. Então, é porque o pessoal da oposição se espalha muito, né? Fica muito espalhado e não tem uma oposição afunilada, vamos dizer assim, para um deputado só, né? Um segmento só. Vamos lá em Potengir. Potengir. Situação comandada pelo prefeito Edson Veriato, deputado federal Edilvão Alencar. Ah, é o deputado do prefeito, do prefeito e do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Ailton Leite, havia dito que seria, iria votar no José Ayrton, mas ele não se acertou com José Ayrton, não teve uma conversa pré-batida e ponta virada, né? E aí resolveu apoiar o candidato do prefeito, que é o Edilvão Alencar. Também o presidente da Câmara, Ailton, que é meu amigo Ailton, né? Ailton Leite. Para deputado estadual, o Edson Veriato apoia Fernando Santana. Para governador, quem Camilo apoiar? Para senador Camilo Santana e para presidente Lula. Agora, a situação lá é muito dividida. Inclusive, lá tem um pessoal que vai votar em Capitão Vagner, que é o caso do empresário Salviano, que tem pretensões políticas para o futuro, né? Ele vai votar no Capitão Vagner. Inclusive, ele mesmo já me disse há algum tempo atrás, eu não sei por que ele não atendeu mais minhas ligações. Atendeu mais minhas ligações, não falou mais. Eu mando, ligo, ele não fala, mas de qualquer maneira eu soube que ele vai votar no Capitão Vagner. Tá certo? No Capitão Vagner. Tem algum, hein? Lá o vice-prefeito, e parece que vai votar no Zezinho Albuquerque. Então, fica dividido lá, né? Eu tô dizendo só o pivô maior. Fica dividido lá em Potengi. O Titico e a esposa, a ex-prefeita, não tem um candidato definido ainda, né? Samuel, ex-prefeito, também não tô sabendo quem ele vai votar, mas com o tempo a gente vai ficar sabendo. Vai anotando aqui, depois a gente vai dizendo aqui, né? Tem mais. Lá, meu filho, lá pra baixo. Tá doido que eu falo essa areia agora? Até o Anson tá querendo saber como é que vai ficar essa areia. Saboeiro. Né? Saboeiro. Olha, a situação de Saboeiro é a seguinte. Eu peguei aqui algumas informações. Inclusive, essas informações que eu peguei foi da vereadora Java, que é a vereadora esposa do ex-prefeito Peboad Diógenes. Ela mandou dizer o seguinte, que a oposição tá dividida, né? A oposição tá dividida, né? Deixa eu ver aqui. Estão vendo Totonho, que vai ser o futuro candidato também, porque o Peboário lá não vota mais em Totonho. Pelo menos foi o que a Java me disse. A Java, que é esposa de Peboário, disse que será candidata a prefeita também. Né? Então lá vai ter mais candidato de quê? Né? Então Totonho e Gotardo tem, é, 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 disse que, deixa eu ver o que é que eles vão votar. O Totonho e Gotardo, disse que não vota, estão junto apenas, sim, pra estadual e federal. O Totonho e o Gotardo tá junto pra estadual e federal. O Peboário vota em Marcos Sobreira, né? O Peboário vota em Marcos Sobreira, pra deputado estadual, né? Seis vereadores, Gotardo e Totonho votam em Niso, e no federal, em Eliane Brás. Ó, seis vereadores lá de Saboeiro, mais o Gotardo e o Totonho estão juntos. Vão votar em Niso Costa, pra deputado estadual, e pra federal, estão votando na Eliane Brás, que é esposa do prefeito de Guatu, né? Então o Niso ganhou esse, esse monte de apoio lá em Saboeiro, tá? Ganhou o Gotardo, ex-prefeito, Totonho, ex-candidato a prefeito, e seis vereadores. É, não é possível que esse cara não dê muito voto lá. Aniso, né? Deixa eu ver aqui, tá, 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 tá. Deixa eu ver aqui, o prefeito, o prefeito vai votar em Eduardo Bismarck, pra federal, né? O prefeito se filiou recentemente, né, ao PT, e pra deputado estadual, Guilherme Landim. Pra federal, é no Eduardo Bismarck, que é filho do Bismarck. Então o prefeito tem pra federal lá, o Eduardo Bismarck, e pra deputado estadual, é, Guilherme Landim. É, agora, pra, pra, ele não diz, ele não vai votar em Lula, vai votar em Ciro, o Marcones. Marcones não vota em Lula, vota em Ciro até porque eles são muito amigos, né? Segundo as informações, e ele não vota em Lula. Ele era pra votar em Lula, que ele é do PT, né? Mas, segundo as informações, também não consegui falar com o prefeito. Tá, então vou deixar essa questão aí, é, do Ciro, pra presidente, porque ele também não me falou. Estão dizendo lá que ele não vota em Lula, vota em Ciro, né? Pra governador, ele vota no que os Ferreira Gomes apoiarem, né? O prefeito lá. Já tem alguns vereadores lá, que é o Antônio da Eva e outros vereadores, votam no, pra governador, no Capitão Wagner e no Bolsonaro. Eita! Pois é, São Bolsominion. Antônio da Eva, meu filho, cuida! Vereador, gente fina. E mais outros vereadores lá, me parece que um ou dois, votam no Capitão Wagner e no Bolsonaro, né? Pois é, rapaz. O Marcones não declara voto em Lula, não, lá, tá? Porque ele é do PT, ele é pra dizer, não, eu voto no Lula. Porque ele não é do PT, ele não veio pro PT, né? Deixa eu ver aqui, tá, 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 pronto. Essas foram as informações que eu recebi lá de Sabueiro. Tarrafas. É, Tarrafas. Tarrafas, a situação é a seguinte. Lá é Niso Costa, pra deputado estadual, o prefeito vota em Niso Costa com a turma dele lá, tá? Niso Costa. O Niso Costa tem um apoio lá, até porque o Joe é cunhado, né, parente do Niso Costa, é casado com a irmã da Nisa, casado com o irmão do Niso, né? E o Joe é irmão do prefeito. E lá eles votam em Niso Costa, pra deputado estadual. Pra federal, ninguém sabe. Lá tá uma farinhada danada. Por quê? Porque já apostaram não sei o quê, já apostaram vários federais. Ninguém sabe ainda quem é o deputado federal lá, certo, do prefeito. Tá? Não sabe. Não sabemos. O Tertuliano, que é o pai, né, do Tayano, disse que vai votar em Capitão Wagner. Pelo menos até poucos dias, ele até recebeu lá o Capitão Wagner e tal. Andou até procurando voto aqui um dia desse, no Baixo do Facundo, pro Capitão Wagner. Eu acho que ele vai votar no Capitão Wagner, né? Agora, pra federal e estadual, também não sei quem é Tertinho que vai. Eronildes, Eronildes, disse que Guilherme Landia é um deputado estadual dele. Federal, ele não fechou ainda com ninguém. A tendência dele é não votar no Capitão Wagner. Ele disse que tem certeza que não vota em Capitão Wagner e no Bolsonaro. Então, ele vai votar no Lula. Agora, ele precisa conversar com o pessoal do governo pra saber se ele... Porque ele também não vai votar, né? O Eronildes foi candidato, foi muito bem votado. Não vai votar, não. Eu vou votar porque tá todo mundo junto lá. O prefeito vai votar no Camilo. Vai votar na situação, né? Então, ele tem que conversar com o pessoal, diz ele, né? Então, é a situação de Tarrafas lá. É. É, o governo lá tem maioria, lógico. Pelo menos, tanto na situação como na oposição. O único que vota no Capitão Wagner lá, que eu sei, é o Terto. O Tertuliano Cândido de Araújo. Fique sabendo de tudo com José Lioleite.